Eu andei sem ver Desdestino perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça num abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pecaços no chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou E mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade Já fui engano Já fui fonte seca Hoje sou o oceano Alba devida Alba devida Coração quebrado Jesus Jesus Consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pecaços no chão Minha alma vagava na escuridão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou E mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade Mas já fui engano Já foi fonte seca Hoje sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem mas já estive mal Sou um dia de sol mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade Hoje sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Senhor quebrado Jesus consertou Jesus consertou Oh, oh, oh